Música Oi gente, tudo bem? Ai, olha essa casinha Olha aquilo Não vai dar para eles verem, amor Está muito longe Olha as pessoas tirando as fotos, amor Como faz para entrar aí? Música Gente Felipe encostou aqui para eu decidir o que vai fazer A gente fez um amigo, um senhorzinho E ele comentou com a gente Sobre um lugar que dava para tirar fotos com as blue bonnets Nem precisava tirar fotos Era mais para ver as flores que se chamam blue bonnets Que são as flores características Meio que cartão postal aqui do Texas São essas flores azuis Que tem campos e campos delas E são bem bonitas, sabe? E aí o pessoal geralmente tira foto Porque marca a primavera aqui, né? E... E aí a gente estava vindo para cá pelo caminho que ele falou E a gente viu ali um campo que o pessoal estava tirando foto E a gente está decidindo se a gente continuar mais para frente Ou se a gente parar ali onde eles estavam parando mesmo Olha gente, o pessoal vem tirar foto aqui, ó A gente achou o lugar e tipo Eles pedem doação Se quiser doação Deixar, né? Doação Mas não tem nenhum valor para entrar Eu só estou com medo Eu tenho uns buracos para mim Sim Então deve ter uns bichos, sabe? E também já vi uns reels falando que tem cobra geralmente no meio dessas flores Então eu estou com os dois olhos bem abertos Mas o pessoal está ali, ó No meio da... Das flores Então essas azuis são as blue bonnets A outra é uma das flores... É wild flowers que eles chamam aqui, né? Das flores selvagens típicas do Texas Essas amarelinhas também a gente vê bastante São lindas, né? As blue bonnets Mas aqui nesse campo tem uma mistura delas, né? Tem um campo ali que a gente passou que era só azul assim Muito lindo Eu acho que essa laranja é outro nome Ou será que é blue bonnets? Não pode ser blue bonnets? É Não é blue? Não é azul? Mas qual será essa laranja? Se a gente apontar o celular ele mostra, né? E aí 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 Você tá fazendo os quebra-cabeças? Você tá fazendo os quebra-cabeças? Não Tá vazia hoje Quase tem umas crianças, mas pouca gente Ela tá brincando aqui com os quebra-cabeças Bem grande Bem grande aqui, gente Tem mesinha, olha Muito fofo aqui Olha o cachorro Ele também vai brincar lá fora Ali tem uma mesinha com uma cozinha Olha os brinquedos Olha os brinquedos aqui, ó O que, filha? Olha que lindo Que lindo Olha que lindo E aí E aí E aí E aí E aí Esse é vermelho, né? E aí 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 Pra fazer, né? O passeio dela E dessa vez a gente tá aqui na ginástica Porque, né? A gente paga a mensalidade E ela vem uma vez por semana Mas tem alguns dias do... Do mês Que ela pode vir Alguns dias não Acho que é uma vez por mês Que eles cobram só 10 dólares E ela consegue usar todo, né? O espaço aqui E brincar à vontade Então é mais pras crianças brincarem mesmo É um evento tipo Que eles fazem aqui E ela está ali preparada A gente tá só esperando abrir Porque acho que ia abrir só 9 e meia Vai ser 9 e 27 Agora eu cheguei 10 minutos antes Deixa eu ver algumas pessoas entrando Não vem Mas o pessoal vem Porque vem todo mundo De todos os horários, sabe? E acho que Juntando todo mundo Dá uma galerinha E aí Eu vou deixar ela brincar Explorar E como não é uma aulinha mesmo Assim, é livre, sabe? Então acho que vai ser bom pra ela E também É um passeio, né? É um passeio A gente tá saindo de casa Ela tá fazendo outras coisas e tal Pra não ficar presa dentro de casa Sempre Vê outras crianças Socializa com outras crianças Brinca E o Felipe tá em casa trabalhando Hoje é uma sexta-feira Então hoje é um dia mais tranquilo Enfim, é isso Vamos lá Vamos ver se eles já abriram Vamos ver se eles Vamos ver se eles Olha só Veja 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 Seja Veja Veja Oi gente, vim encerrar esse vídeo quando coloco roupa aqui pra lavar, é roupa da Alice. E vocês viram aí que eu saí com ela do... A gente foi lá no campo de flores, né, primeiramente conhecer as blue bonnets, que são essas florzinhas azuis que eu comentei com vocês, bem características aqui do Texas. Muitas pessoas fazem essas fotos agora na primavera, né, no spring aqui, e bem bonitas. Eu gostei bastante de ir do lugar e tal, não fui preparada pra nada disso, tipo, não tinha nem me maquiado nada assim. E a gente acabou encontrando aquele campo lá que tinha um lugar pra tirar foto, né. Foi bem legal, foi bem legal. O dia tava meio fechado, não tava sol nem nada, mas foi bom, foi bom o passeio. E é relativamente perto de casa, sabe? É bom encontrar coisas pra fazer que não sejam a uma hora, uma hora e meia de distância, sabe? Que aí é bem longe. Enfim, acabou que depois, no outro dia, eu fui levar a Alice na biblioteca. O Felipe tava trabalhando, né, ele sempre trabalha de casa, mas tem dias que ele tem mais reuniões durante o dia. E aí, se a Alice acaba entrando lá no escritório e tal, incomoda, atrapalha, né, porque ele tá ali conversando com outras pessoas e tal. Aí, sempre que ele tem esses dias mais tumultuados, eu levo ela pra passear em algum lugar. Ou a gente faz as nossas caminhadas aqui, né, no condomínio. A gente vai lá ver os passarinhos na pracinha dos passarinhos, ou a gente vai no parquinho do condomínio e tal. Com a Luna, a Luna vai junto. Ou eu levo ela em algum parque que tenha perto de casa, ou na biblioteca. Tem essa biblioteca que eu fui que é muito legal. Ela fica uns 20 minutos daqui de casa. 25 minutos, na verdade. E tem uma outra que é, tipo, 5 minutos de casa. Mas essas 5 minutos era que eu levava ela no grupo de bebês, sabe? Acabou que eu não tô levando ela tanto mais nesses grupos de bebês, gente, porque ela não mostrava mais interesse, sabe? Eu chegava lá com ela, ela gostava da parte das musiquinhas já, porque eu levo ela lá desde quantos meses, mais ou menos? Desde um pouquinho antes dela fazer um ano. E ela, agora eu só tava gostando da parte das musiquinhas, que ela interagia com as musiquinhas e tal. Mas, de resto, na parte de brincar, assim, os bebês eram menores do que ela, né? Em sua maioria. E aí ela não queria mais brincar com aqueles brinquedos. Ficava pedindo pra ir embora depois que acabavam as músicas. Então, eu, tipo, achei que ela não tava curtindo mais, sabe? Aí eu não tenho levado ela tanto. Na verdade, já faz umas boas semanas que eu não levo ela mais lá no grupo de bebês. E agora eu tenho levado ela pra fazer essas atividades, tipo, ir na biblioteca, ver livros. Ou brincar com as coisas, não necessariamente no grupo de bebês. Eu tenho que ficar de olho porque às vezes eles têm story time, sabe? Que é hora da história. E aí dá pra levar ela também pra escutar a historinha. Mas é aquele negócio, tem que ver qual horário disponível, se o horário encaixa no nosso. Se não é horário da sonaca dela e tudo mais. Enfim, essa biblioteca que eu levei ela. Muito legal, muitas coisas. Janelas grandes, super lindas. Várias mesinhas pequenininhas pra criança mesmo. Porque também tem muitos computadores. É super legal essa biblioteca. Computador, pras crianças fazerem jogos e atividades no computador. Bem legal, bem bacana mesmo. Gente. Olha isso. Isso aqui não vai lavar. Olha isso. Tem que deixar de molho. Tem um balde. Eu sou brasileira, eu tenho um balde aqui nos Estados Unidos. Eu vou deixar de molho. Não vai sair, né? Não adianta colocar pra lavar essa blusa cheia de molho de macarrão, acho. Não sei nem o que é aquilo. Enfim. Depois disso, no outro dia, né? A gente... Eu levei ela na... Naquele evento da escolinha de ginástica. E ela adorou. Brincou bastante, pulou. Interagiu com outras crianças. Que tinha bastante criança. E tudo da idade dela. Tudo até 3 anos. Então, ela gostou muito. Era todo o espaço liberado. Não só o espaço que geralmente ela faz, né? As atividades lá com a professora. Então, não era assim... Ah, é hora de fazer isso. É hora de fazer aquilo. Não, era livre. Ela podia fazer o que ela quisesse. Quando ela quisesse. O quanto ela quisesse. Então, eu deixei ela comandar, sabe? E ela ficou no pula-pula. Depois foi nas barras. Que ela gosta. Gente... Essa menina tá fazendo umas coisas nas barras. Eu falo pra ela... Olha ali. Olha ali o que a menina tá fazendo. Aí ela olha. Traz atenção. E depois ela tenta fazer igual. E aí o meu coração de mãe fica... Saindo pela boca. E foi muito bacana. Muito legal também. Aquele dia. E é assim que eu tenho tentado fazer. Pra não ficar só dentro de casa. A gente tem a salinha. A nossa brinquedoteca. Nessa sala de brincar. Que a gente deixa todos os brinquedos dela lá. Tudo que é de atividade e tal. Pra ela fazer. Ela sempre tem que trocar os brinquedos. Pra fazer com que ela mantenha o interesse. Que ela continue brincando com o que tem ali. E tira um pouco o guarda. E depois coloca outras coisas. Mas mesmo assim, chega uma hora que ela não quer mais brincar com aquilo. Sabe? Tipo, ela quer ir pra outro lugar. Sair de casa e tal. Então eu acho que é bacana fazer isso com ela. Então sempre que tem essas oportunidades eu levo ela. Eu também queria muito colocar a Alice numa... Numa aulinha de natação. Tenho muito essa vontade de colocar ela na natação. Quem sabe, né? Mais pra frente. E aí vocês vão me perguntar. Nath, mas e a escolinha? A Alice não vai pra escolinha? E gente... Aqui nos Estados Unidos, como funciona essa questão da escolinha? Pra você colocar a sua criança numa escola pública. Que geralmente são boas escolas públicas daqui. Ela precisa ter 5 anos de idade. Assim, a criança precisa ter 5 anos pra entrar. Quando a criança não fala língua, quando ela não fala inglês, né? Quando ela tem outra língua como língua materna. Ela pode entrar no pre-k, né? Que é o pré-kindergarten. Kindergarten é quando eles entram com 5 anos. E o pre-k é antes do kindergarten pra eles entrarem com 4 anos. Geralmente com 4 anos. Acho que se a criança tem alguma outra dificuldade e tal, deve ter uns outros planos que permitem com que ela entre até um pouco antes dos 4 anos. Mas no geral, com 4 anos ela pode ir pra escolinha aqui porque ela não fala inglês. Ela entende, viu gente? A gente já percebeu que ela entende muitas das coisas em inglês que a gente conversa com ela. Às vezes outras crianças começam a falar inglês com ela e ela responde sim ou não. Quando fazem uma pergunta pra ela. Mas ela não fala, né? Ela fala algumas palavras em inglês. Ela fala turtle, ela fala truck, que é caminhão, né? Caminhão, tartaruga. Entende o que a gente fala com ela na maioria das vezes. Mas ela não fala ainda o inglês. Ela tá falando mais o português agora. Ela começou a falar mais palavras em português. Esses dias eu liguei pra minha mãe e ela falou Aqui, a vovó! Então ela uniu as palavras e, né? Fez, tipo, uma frase. Então eu fiquei muito orgulhosa dela, muito fofinho. Mas em inglês ainda não. Então é provável que ela vá pra escolinha com 4 anos em agosto de 2025. Não, 2026. É porque agora ela vai ter 2. Em 2025 ela vai ter 3. Então é provável que ela vá em agosto de 2026 pra escolinha. Então ainda faltam mais de 2 anos pra escolinha. Então ainda falta bastante tempo, eu acho. Porque aqui o ano latido começa em agosto, né? Ao invés de começar em janeiro, começa em agosto. E eu tenho amigas que têm, né? Crianças de 3, de 4, na verdade. 4 anos, 5 anos que vão começar na escola agora. Então eu vou pegar a experiência delas pra entender como funciona tudo isso. Porque acho que a Alice só vai pra escolinha. Eu poderia colocar ela no daycare. Que são essas escolinhas que, né? Você coloca crianças abaixo da cidade. Mas aí, daycare aqui nos Estados Unidos é pago. Você tem que pagar. E não é um valor baixo, gente. É bem alto, sabe? É caro. É bem caro. Tem também os programas, tipo, de algumas igrejas. Que eles têm Mother's Day Out. Que é, tipo, 2 dias por semana. Que a mãe tem, tipo, livre pra fazer o que ela precisa fazer, sabe? E a criança fica na escolinha. Que, na verdade, seria, tipo, no daycare da igreja. Não tenho intenção, por enquanto, de colocar a Alice em nenhuma dessas coisas de 2 dias. Mas, quem sabe, essa seja uma opção pra gente nesse cenário de 2 dias, sabe? Talvez, quem sabe, isso se encaixe, tipo, mais pro ano que vem. Não agora. Por enquanto, que ela ainda nem tem 2 anos, né? Ela vai fazer 2 anos agora. Eu vou manter ela em casa mesmo. Eu consigo, né? Ficar com ela. E aí, colocar ela nessas atividades pra ela ter contato com as outras crianças. Porque eu acho isso muito importante. Embora a gente tenha amigos com crianças aqui, e eles se veem até que regularmente. Eu acho muito importante pra ela ter mais contato com outras crianças, né? Mesmo pra ela, ela às vezes fica bem tímida, assim. Então, essa interação sempre é muito legal pra ela. Ela adora ver as outras crianças. Ela fica tímida, mas ela adora ver as crianças brincar, brincar com outras crianças. Então, né? Brincar, brincar. Porque ela ainda nem tem 2 anos. Mas, tipo, fazer o que as outras crianças estão fazendo e fazer junto as coisas. Ela gosta. Então, vou continuar nessas atividades por enquanto. Mas, a questão da escolinha vai ficar mais pra frente, sabe, gente? É que eu penso assim, quando eles começam a ir pra escolinha. Tipo, com 5 anos que seria, né? Ou kindergarten aqui. Começa já muito puxado, sabe? Aqui não é meio período. Aqui é o período integral. Então, eles entram na escolinha 8h30, 9h e só vão sair 3h da tarde. E é um negócio, tipo, já com 5 anos, já de aprender, né? Muitas coisas. E não sei se tem lição de casa ou não, mas já começa aquele negócio. Sabe aquela rotina? Leva pra escola, volta e tem que ir todos os dias. Aqui não pode faltar, se a criança falta na escola. Eles querem saber por que faltou, o que aconteceu e tal. Tem que cumprir direitinho. Tem um calendário, né? Com várias coisas que eles precisam, né? Atender e etc. Então, quando eu puder deixar ela em casa, é bom pra ela. Pra ela ter essa infância mais tranquila, assim, sabe? Tipo, enquanto der. Enquanto der. Enquanto for possível. É claro que se eu tivesse que trabalhar fora, que se eu tivesse, né? Que fazer outras coisas com o meu tempo e não desse pra ficar com ela. Aí sim, né? Não tem o que fazer. Eu entendo. É o cenário de muitas mães. Mas, por enquanto, eu vou ficar com ela em casa. Tentar fazer da infância dela algo mais, né? Fora de casa. Mais brincando na rua. Passeando. Porque é assim que eles aprendem, né? Eles aprendem vivendo experiências. Então, acho que esse vai ser a nossa estratégia por aqui. E aí, né? Se necessário, mais pra frente. Começar primeiro com dois dias. Indo numa daycare e tal. Pra ela se acostumando. Até chegar na hora dos quatro anos. Pra ela ir pro pre-k. E aí, gente. É aquele negócio aqui. Não tem adaptação, não. Não tem aquele negócio de você entra na escola com a criança. De você fica lá meia hora. Aí você fica lá quinze minutos. Aí no outro dia você fica dez. Até que você não fica nada, sabe? Aqui a criança é deixada na porta da escola. E se ela estiver chorando, eles levam ela chorando mesmo. Assim, é muito dolorido. É muito dolorido. Não tô pronta ainda pra passar por isso. Não tô. Então, talvez a gente faça esse processo de dois dias. Primeiro pra ela se acostumar. E pra ser uma mudança mais tranquila pra ela. Vamos ver. Enfim, gente. Falei um monte. Vinha só encerrar o vídeo. Mas é que como essa pergunta da escolinha da Alice. Se ela vai pra escolinha. Quando ela vai pra escolinha. E como funciona essa história da escolinha por aqui. Sempre aparece aqui nos vídeos. Resolvi comentar com vocês um pouquinho mais. Pra vocês entenderem, né? Como vai funcionar. Esse ano não temos intenção nenhuma de colocá-la na escolinha. Quem sabe ano que vem. Não sei quando também. Mas nesse de dois dias. E assim a gente vai indo. Assim a gente vai fazendo. Talvez aconteça alguma coisa. Que faz a gente precisar colocar ela numa daycare. Talvez, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas por enquanto é assim que vamos ficar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. 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 In the summer sea